A MINERAÇÃO DO BITCOIN INCENTIVA O USO RACIONAL DE ENERGIA A maior falácia em relação ao bitcoin é a de que ele é ambientalmente nocivo. Nada mais errado. Como já discutimos em alguns vídeos anteriores, o bitcoin, ao contrário, ajuda o meio ambiente. Entre as razões para isso estão o aproveitamento de energia que de outra forma seria desperdiçada e o desfinanciamento do maior agente poluidor de todos, o Estado. Essa energia que a rede do bitcoin consome está relacionada principalmente com a chamada prova de trabalho. E por que há essa prova de trabalho? Para garantir a segurança da rede. É graças a ela que ataques à rede são desestimulados. A prova de trabalho é uma tarefa desempenhada pelos mineradores, que competem entre si por uma recompensa. Quanto maior o poder computacional de um minerador, maior a chance de ele ganhar a recompensa. Na mineração de bitcoin, um computador procura resolver um problema matemático. Nesse processo, sua temperatura aumenta e há geração de calor. O que é calor? É uma forma de energia que é transferida de um corpo a uma temperatura maior para outro a uma temperatura menor. É o que acontece quando, por exemplo, você trabalha com o seu computador portátil em seu colo. Depois de um tempo, o computador se esquenta e você sente o calor, isto é, a energia transferida da máquina para o seu corpo. No caso do bitcoin, como a competição entre os mineradores é ferrenha, muitos deles têm verdadeiras fazendas de mineração, locais em que há vários computadores procurando solucionar primeiro aquele problema matemático em busca da recompensa e gerando calor. E aí vem uma outra pergunta. Por que não aproveitar esse calor, que a princípio seria dissipado pelo ar, em alguma outra atividade? Bom, isso já vem acontecendo. Um exemplo vem da Noruega, que abriga uma pungente indústria madeireira. A área florestada do país cobre 40% de seu território, dos quais um quarto é aproveitado economicamente. Uma região em que a indústria madeireira é bastante desenvolvida fica em Hanefoss, cerca de 60 quilômetros a oeste da capital ósulo. As espécies mais aproveitadas ali são o abeto, o abétula e o pinheiro. As florestas são manejadas em talhões de idades diferentes, cortados a cada 10 anos. Assim, sempre há madeira para ser aproveitada. Depois de as árvores serem derrubadas, as toras são desdobradas, isto é, são cortadas longitudinalmente em tábuas. Em seguida, as tábuas são secas para que o conteúdo de umidade seja reduzido. A secagem otimiza o uso da madeira como suporte estrutural na construção civil, como móvel e como lenha. Normalmente, isso é feito em uma espécie de forno. É um processo demorado e que consome bastante energia, especialmente em locais frios e úmidos como a Noruega. Eis que entra a CryptoVault, a maior companhia norueguesa de mineração de bitcoin. Naquela região de Hanefoss, a empresa possui um galpão de 5 mil metros quadrados, em que há milhares de computadores minerando bitcoin. Embora a temperatura externa fique negativa no inverno, dentro do galpão ela chega a 55 graus. Um verdadeiro forno. Opa, mas se é um forno, por que não aproveitar esse calor para secar as tábuas das madeireiras da região? Bom, foi exatamente isso que fizeram. O calor gerado no processo de mineração é eliminado por 12 dutos de ventilação para um outro galpão menor, em que as empresas madeireiras da região podem deixar suas tábuas para secar. Mesmo no inverno, com muita neve lá fora, as tábuas ficam secas em poucos dias. A CryptoVault nem cobra nada por isso. Afinal, o calor é um subproduto da mineração que não seria aproveitado. As madeireiras agradecem, pois economizam na etapa de secagem e podem reduzir seus preços aos consumidores, o que é essencial em um mercado tão competitivo como o delas. Kjetilhof Patterson, o fundador da CryptoVault, diz que está ajudando a combater a narrativa corrente sobre o gasto energético do Bitcoin, embora ressalte, com razão, que essa narrativa não tem cabimento. Patterson explica. Se você olhar para o custo energético global de qualquer atividade, ele sempre vai ser enorme. Por exemplo, se olharmos para o custo global da mineração de ouro, ele é quatro vezes maior do que o da mineração de Bitcoin. Verdade, Patterson. O senhor tem razão. E quando entendemos que esse custo é para separar nosso dinheiro dos políticos, toda a energia investida nisso é mais do que justificada. O galpão em Hanefoss foi apelidado pelos funcionários da CryptoVault de Catedral, graças à sua imponência. Por enquanto, há 6.500 computadores minerando o Bitcoin lá. Mas, até o final deste ano, a previsão é de que haja 15 mil. Vai ter bastante calor para secar madeira. Aliás, eles já estão em contato com uma outra firma que quer secar algas marinhas lá. Opções não faltam. Quer um outro exemplo? Opa, vamos lá. A cidade de North Vancouver fica na província da Colômbia Britânica, no oeste do Canadá. É uma cidade com cerca de 50 mil habitantes. O inverno ali é rigoroso. Os imóveis precisam de aquecimento, que hoje é provido pela queima de gás natural. Pois bem, a Mint Green, uma companhia de mineração de Bitcoin, fez um acordo com a Lonsdale Energy para fornecer calor para a cidade de North Vancouver. A Mint Green usa uma técnica chamada de imersão, que captura o calor gerado pela mineração e o usa para aquecer a água. Essa água, por sua vez, é distribuída para os clientes da Lonsdale Energy, que a usam no sistema de aquecimento de seus prédios. Por enquanto, há 100 prédios que estão aquecidos assim, economizando 20 mil toneladas de gás natural por megawatt. Esse aproveitamento do calor gerado pela mineração de Bitcoin nem precisa ocorrer em escala grande, como nesses dois exemplos que mostrei aqui. Mesmo mineradores pequenos, com alguns poucos computadores em casa, podem aproveitar o calor. A companhia francesa Wise Mining desenvolveu um aquecedor de água chamado Sato. É um aquecedor do mesmo tamanho daqueles elétricos ou a gás, mas que contém um computador que minera Bitcoin. O calor gerado é usado para aquecer a água. Ao mesmo tempo que a pessoa economiza com a conta de gás ou de luz, ela ganha uns satochinhos com a mineração. As possibilidades são infinitas. Se o Estado não atrapalhar, iniciativas como essa se tornarão cada vez mais comuns. Nada como o livre mercado para incentivar o uso racional de recursos. Nasdaq Nasdaq Transcrição e Legendas Pedro Negri